Você lembra que a gente chegou a comentar uma época lá atrás, tivemos uma conversa profunda sobre os nossos trabalhos, sobre cantar a nossa verdade, a gente teve esse papo, um ano atrás né? Foi um ano atrás a gente tava no festival e eu, cara, eu sou fã da voz da Fly, da pessoa, nem se fala, mas a voz dela é algo que emociona, que assim, que me toca muito e eu falei, cara, a hora que você pegar, que você parar pra contar a sua história, que é uma história também assim, que eu me identifico muito, que a gente tem muita coisa que a gente já viveu, né? Já viu seus relatos também. É, e aí a gente já conversou também, já teve essa troca, então acredito que essas coisas, quando a gente conta o nosso público, eles ouvem e se sentem ali abraçados também e cara, você tá linda, é a sua arte, sempre pra te apoiar em tudo, tô muito feliz, de verdade, por você. Obrigada, também tô muito feliz pra você, eu quero convir, cara. Gente, foi incrível, assim, música, vida, a minha música, a minha vida, a minha arte, ela tem uma missão, ela tem um propósito que é inspirar pessoas, né? Esse álbum é voltado principalmente pro público feminino. E o nome também, né? É um álbum que tem muita interpretação, muita educação. Por isso mesmo, né? A gente se apropria de tantas críticas. Quem não vai se identificar com esse título? E é isso, gente? A gente ia se apropriar dessa imperfeição, sair dessa pira de ser perfeito, tem que ser perfeito, porque todo mundo tá jogando, porque todo mundo tá olhando que não sei o que. Porque, nada, ser imperfeito é ser humano, né? E é por isso que esse álbum vem com esse título. A gente que passa pelo BBB também sabe que é muita, muita, muita. Julgamento, aprovação. E é isso, nesse álbum eu decidi ser eu mesma, me entregar, né? Cantar realmente o que o meu coração sempre mandou. Eu sou apaixonada por pop, R&B, trap, eu sou bem eclética, né? Eu sempre prezo também pela versatilidade. Esse álbum também quis mostrar isso. E vem com sequência, né? Tem mina no topo pra vir aí. Quem já viu lá, o álbum tá lá. E é isso, espero que tenham gostado do clipe. Eu amei. Entendeu? É bem sua cara a música, viu? Bem valizinha a sua. Eu vou falar algumas situações inspiradas, imperfeitas, e você vai ter a dura missão de escolher uma das opções. Vamos lá. Aí você vai ficar ali no telão. Venho pra cá. Isso. Hora do game. Game é comigo, hein? Bora lá. Tá pronta? Aí vai aparecer aqui na tela, agora. Aí eu fico bonitinha. Tá maravilhosa. É. Aí você me fala, temos ali, ó. Dá chance pro feio ou não ser prioridade do outro? O que que é menos pior aí? Quem bolou, gente? O quê? No meio, meio a meio? Nenhum, vou pra frente. Não, é pra escolher, tá? Mas tu nunca deu uma chance pro feio? Não, já. Já deu pra ser infeliz aí, da música. Quem nunca, né? Então ali... Não, mas aí eu... Agora também, não ser prioridade pro boy não dá pra mim, assim. Hoje em dia eu prefiro... Melhor dar chance pro feio? Com toda a tragédia, a chance pro feio, né? Vambora pra próxima, então. Vocês gostam de rir de mim, né? Eu tava vendo. Vamos pra próxima. Aí, ó. Pegar sem se emocionar ou fazer tudo pro outro notar. Anotar eu? É. Faço mais não, amor. Você vai fazer a desapegada, você vai correr atrás da humilhação. É tipo isso, entendeu? Não, não. Pegar sem se emocionar, humilhar mais pra macho e... Passei dessa fase. 28 anos dá não. Mulherão desse não tem como. Dá nada. Qual a resposta? Tirou onda? Gostou? Amei. Vamos pra próxima. Você é daquelas que sofre em posição fetal ou no quarto... É. Calma aí. Você sofre em... Ouça-me bem. Você sofre no quarto em posição fetal ou depois... Ou depois do ex, já tem logo o próximo, já engata logo no outro e foi. Eu sou. Aí, ó. Chorar por um amor que já terminou. Ou beijar 20 por noite pra não pensar no ex. Gente, eu sou libria, né? Os dois. Foi isso, assim. Eu não posso nem mentir. Eu não posso nem mentir porque todo mundo viu, né? Eu sou libriana. Eu sou libriana e eu passo pano pra ela porque eu entendo ela. A gente chora bastante de morrer. Chora mesmo. Mas chora, assim, em posição fetal. Ao mesmo tempo... Pega 20 minutos. Pra não chorar de novo no outro dia, a gente pula pros dois. Thank you. Pula pros dois. É assim, gente. Thank you. Next. É assim. Thank you. Ah, então é isso. Respondeu tudo. Maravilhosa. Não ficou em cima do muro em nenhum momento que nem eu. Pelo contrário, eu quis agarrar tudo, né? Muito bom. Mas é isso. Eu amei. Inclusive, vou fazer trend com a ideia, viu? Obrigada. Amei. Vamos lançar lá no seu Instagram. Vamos.